Olá pessoal, vamos jogar mais um pouquinho de Phasmon, só fechando umas coisinhas aqui, deixa eu ver se o volume está bom para vocês, é, normalmente eu uso, só mais um instantinho pessoal, vamos lá, cadê, 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 tá aqui, vamos lá, o que a gente joga hoje, vamos tentar o farol, eu sei que é um mapa um pouquinho maior, mas eu não joguei muito nele ainda, eu joguei só duas vezes, vocês viram as duas vezes, inclusive, vamos lá, 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 vamos Paul Morris, ok? Paul Morris Estou tentando fazer ou uma miniatura ou uma referência a Trek Norris, que eu já fiz antes Não tenho certeza se eu vou fazer isso Ou a quem conhece o Shoko Tensei vai saber quem eu estou falando Ou o Paul Grayhatch Cacetada, por que não está? Eu não sei por que, mas não está renderizando legal o chão e a parede ali Vai ser onde vocês investigam Vocês sabem como é que funciona a coisa A gente vai tentar investigar E só para deixar claro, eu não vou fazer nenhum spoiler do Shoko Tensei Não vou pegar a foto mais traumatizante possível Então relaxa quem estiver assistindo, mas não chegou ainda até o final da história Porque o anime não chegou ao final da história Eu nunca reparei se Aquela almofada está sempre ali Então relaxa quem estiver assistindo Então relaxa quem estiver assistindo Espera Será que eu sem querer desci e não me toquei? Ou será que eu caí na hora que eu passei? Eu acho que pode ser por aqui Então relaxa quem estiver assistindo 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 Eis que a chance de assistir E aí Bom, como vocês estão acostumados, eu vou tentar não falar nada das evidências. Vou deixar para vocês investigarem junto comigo. Na descrição tem link de uma página onde vocês podem marcar as evidências e comportamentos do fantasma. Também tem os links do Discord e Facebook do canal, que são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Se vocês quiserem falar comigo diretamente ou jogar comigo, são as melhores formas de fazer isso. Eu estou com uma resposta rápida. Eu sempre estou com o Discord ligado. Mesmo que às vezes eu não possa responder ao Discord, se vocês colocarem uma mensagem lá no server, marcando o meu nome lá, eu apareço assim que eu puder. O Facebook eu checo várias vezes por dia. Eu sou avisado pelas notificações. Então são duas formas de entrar em contato comigo relativamente rápido. Em menos de 24 horas é certeza que... A não ser que haja alguma coisa fora do comum. Em geral, em menos de 24 horas eu estou entrando em contato de volta. Eu sou um... 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 Além disso, também na descrição tem as dificuldades que eu uso na partida. Eu vou começar a checar os andares aqui com a câmera. Eu vou começar a checar os andares aqui com a câmera. Eu tinha a impressão de ter visto alguma coisa jogada nos negrais, mas foi a impressão da minha. Tem alguma coisa que eu acho que é o fogão ou a torradeira aqui que estava refletindo a luz da visão noturna da câmera, dava a impressão que era uma ghost orb. Tchau. 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 o Fantasistar 2, e o problema é que o Fantasistar 2 eu sei que vai me tomar tempo, e eu não tenho muito tempo agora. Então eu estou pensando em fazer alguma outra coisa, depois terminar o Fantasistar 2, e aí eu ficar alternando entre essa e alguma outra coisa, e eu falo. O Fantasistar 2 O Fantasistar 2 Eu não gostaria de morar num farol. Dá pra imaginar até que todo o dia inteiro fica subindo e descendo escada desse jeito. A novidade de viver num farol ia passar rapidinho. Mas muito rápido mesmo. Antes eu achava que podia ser ali embaixo, mas agora acho que pode ser aqui, a gente pode ter um fantasma que está seguindo a gente. A gente teve muita interação aqui, então eu vou tentar um pouco. Essa sala agora... Tem vários fantasmas que seguem a gente. Também pode ser o caso de algum fantasma que perambule muito e esteja no meio do caminho entre os dois locais aí, e calhou desbarrar a gente nos dois locais. Tchau. 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 Na miniatura, o Paul Greyhatch, do Mushoku Tensei, quem não conhece o Mushoku Tensei, é uma light novel ou anime, no japonês, dependendo da forma que você escolher consumir a coisa. Também tem versão mangá, mas do pessoal que consumiu, todos concordam que o mangá é a pior adaptação possível. O original é a light novel, quer dizer, é a web novel que virou uma light novel, que virou anime e mangá. Eu originalmente li a web novel, recentemente eu li a light novel. O que acontece é que, em geral, essas coisas são publicadas normalmente na versão web novel primeiro. E aí, se elas fazem sucesso, o autor é contratado por uma editora para fazer uma nova versão, expandindo um pouco mais o conteúdo e por aí vai. Às vezes modificam um pouco a história ou muito. No Mushoku Tensei, é basicamente só adicionar mais conteúdo que a light novel muda, em geral. Se bem que ainda não saiu a continuação. A história principal foi até o fim já na light novel, mas o spin-off que encerra as últimas pontas da história ali, e com outros personagens que não eram personagens principais, que tinham ficado sem conclusão, elas ainda não foram publicadas. E tem uma que vai ser complicada, eu não sei como é que vai fazer. Mas o que eu queria avisar é que é uma história muito boa, mas não é uma história para qualquer um no Mushoku Tensei. Lida com algumas coisas que algumas pessoas podem ter dificuldade de lidar, alguns assuntos complicados. Os personagens do Mushoku Tensei não são aqueles heróis virtuosos, sem nenhum defeito, são seres humanos. Ninguém lê ou assiste um Shoku Tensei concordando com... Se você conhece alguém que comporta com tudo o que acontece ali, cuidado. Mas as pessoas em geral têm suas críticas, você em geral grita com o livro enquanto você está lendo e fala Não, como você faz uma coisa dessa? Mas a graça do Mushoku Tensei está justamente... ...nele ter personagens muito bem escritos. Não é aquele personagem que parece um pedaço de papelão ali, bidimensional ou... Ou menos, que a gente tem em alguns locais em que os personagens não têm personalidade nenhuma. Além do que é minimamente exigido. Então, não é uma história para qualquer um, o Mushoku Tensei. É uma história muito boa, mas não é uma história para qualquer um. Ou qualquer um. Não que quem não goste tenha, seja menos do que quem gosta, de qualquer forma. Não, mas isso aqui não é uma história para todo mundo. Algumas pessoas vão se incomodar muito e talvez não tolerem a história. Não é exatamente uma história de redenção, mas é uma história em que o personagem principal começa com uma pessoa que é vítima de violência. E isso tudo que eu vou falar do personagem principal, você vê nos primeiros minutos do anime. Não é nenhum grande spoiler. Porque o personagem principal é vítima de violência e por causa da violência, ele acaba com uma fobia social intensa, uma agonafobia também. E ele não consegue ter uma vida produtiva. Ele passa o resto da vida dele trancado num quarto desde a infância dele, ainda no ensino fundamental. Ele passa 20 anos trancado no quarto dele sem sair. Então, ele não aprende a se socializar com outras pessoas. o que ele aprende de socialização com outras pessoas é o que ele vê na internet. Então, vocês já entendem o o tamanho do pepino. Imagina que toda a experiência social que uma pessoa pode ter vem o da internet. Isso mesmo, ele nunca teve uma namorada. perdeu os poucos amigos que ele tinha porque nem contato com esses amigos ele conseguiu mais manter. Na verdade, ele acabou hostilizando os poucos amigos que ele tinha e acabou sozinho no quarto dele. Então, é é um cidadão profundamente doente nesse sentido. No sentido clínico da coisa. A definição de doença é é clicando em miúdos é quando a pessoa inicialmente é saudável mas aí ela desenvolve um estado patológico a partir de algum momento seja esse estado temporário persistente a pessoa saiu de um estado saudável com um estado patológico isso é a definição de doença. E o protagonista era uma pessoa relativamente normal eu digo relativamente porque a gente não explora muito a vida dele antes dele sofrer a violência e pessoas que foram vítimas de violência geralmente elas foram vítimas de mais de um tipo de violência em geral a violência ela tem é dividida em três tipos psicológica física e de um tipo que eu não posso mencionar aqui no youtube mas que vocês entendem que envolve atividades adultas digamos assim ele foi vítima de mais de um tipo de violência por isso que eu falo que não é pra qualquer um e ele não é a única pessoa que tem um passado complicado enfim mas ele passa 20 anos da vida dele ele foi vítima de violência aos 14 até os 34 anos ele passa trancado no quarto dele até que coisas acontecem ele ele morre e acaba reencarnando em outro mundo e aí ele jura pra si mesmo que ele não vai desperdiçar essa segunda vida que ele vai viver essa vida ele vai tentar superar os problemas que ele tinha na vida anterior ele vai tentar fazer tudo que ele pode pra aproveitar ao máximo essa vida de uma forma saudável mas ele é ele tem a maturidade de uma criança porque ele não foi socializado da forma apropriada tem muita coisa que a gente aprende no convívio social que ele não aprendeu então uma forma dele apesar dele ser adulto tecnicamente quando ele morre emocionalmente ele ainda é é uma criança está no começo ali da adolescência e além de não ter muita experiência a pouca experiência que ele teve foi traumatizante e como tal ele vai fazer algumas coisas que não são muito apropriadas que ele não sabe agir para uma melhor e isso deixa muita gente irritada não que no final da história ele vai ser um indivíduo perfeito sem qualquer falha ele sempre vai ser um cara meio focado em atividades adultas digamos assim mas ele ele supera muito os problemas que ele que ele tem no começo ele começa a amadurecer durante a história não é o típico isekai essas histórias de reencarnação que a pessoa ou coisa que vale que a pessoa termina em outro mundo que é comum em mídia japonesa é um dos que criou esses grupos a light novel já tem alguns anos a web novel já deve ter mais de já deve ter perto de uns 15 anos por aí então não é nada novo eu não lembro de ter fechado essa porta será que foi algum evento do fantasma que fez isso eu esqueci o nome do fantasma ah, Paul Wallace não quer saber? peraí eu vou deixar as duas lanterninhas a do dot que ela vier ali eu vou pegar coisas que a gente deixa no local primeiro a gente tem Tem dois potenciais IMF5 de acordo com o painel ali, mas não dá pra ter certeza absoluta ainda. Mas eu fiquei meio cabreiro com essa porta fechada. Mas eu fiquei meio cabreiro com essa porta fechada. Mas eu fiquei meio cabreiro com essa porta fechada. Vamos descendo um pouquinho. Porque eu não lembro daquele copo caído no meio da escada. Mas eu fiquei meio cabreiro com essa porta fechada. Mas eu fiquei meio cabreiro com essa porta fechada. O termômetro já tem um tempo que ele oscila bastante a temperatura. Então você tem que ver e prestar atenção. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar e ela voou? Ela foi jogada. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. É uma pessoa minha ou essa almofada que está vindo em outro lugar. não é uma história típica do herói que chega para salvar o mundo é só a história de um o cara que quer viver a vida dele de uma forma mais produtiva claro que o aspecto fantástico tem um aspecto mágico de aventura e tudo mais mas a no final das contas é a história da vida de uma pessoa na verdade é é que a gente não tem isso ainda mas é a prequel da aventura de um herói que a gente sabe no show que nem sei depois que fala a história toda que realmente tem um herói que vai aparecer e vai salvar o mundo mas não é o o protagonista a gente sabe que esse herói vai ser o foco numa outra história que o autor eu até onde sei não escreveu completamente ele escreveu já duas duas dois spin-offs do Mushoku Tensei mas ele ainda não escreveu o spin-off com esse herói até onde eu sei um dos spin-offs ocorre milhares de anos antes no mundinho onde o o protagonista do Mushoku Tensei reencarna e e enfim enfim e o outro peraí a última eu mostrei o o o e Reincarnation, acho que é o título agora, eles mudaram quando passou para a Live Novel, ou Redundanças ou Redundante Reincarnation, eu li apenas na versão Web Novel. Na Web Novel eu li acho que todas. As Redundanças, mas é meio difícil de dizer porque era meio difícil você achar todo o conteúdo na época. Que era publicado, era publicado num, num, assim como muitos nationals, era publicado num site japonês, dedicado ao público japonês, não a ocidentais, então, por aí vocês imaginam a dificuldade de você verificar tudo. Deixa eu pegar as outras coisas e descer para cá. A gente esvaziou todo esse espaço aqui em cima e o fantasma provavelmente não está mais aqui. Mas é a vida que faz parte. Mas é uma história muito boa, tá? Em termos de construção de mundo é muito bom. Em termos da construção dos personagens é muito bom. Você só tem que estar num estado em que você consiga, de forma saudável, falar mais que raios você está fazendo. E aceitar que os personagens não são perfeitos. O próprio Paul Ray Hatch que eu mencionei, ele é um personagem que é um personagem favorito dos fãs. Mas, ele não é perfeito de forma alguma. O próprio Paul Ray Hatch hasn't rezofrido, eu quero pincelar a luz de coisa toda hoje. Eu ano hurto da conhecida que eu vá chamar de luz de forma maravilhosa. Amém. Eu vou esvaziar todos esses andares mais baixos aqui. Porque teve aquela hora que o fantasma fechou a porta. Então eu não sei se o fantasma alcança aqui embaixo ou não. Talvez ele tenha alcançado a porta por causa de algum evento quando ele estava andando de cima, não sei. Mas é um mundo bem interessante no Moshoku Tensei. Ele tem magia, ele tem espadachins com habilidades acima do humano. Por exemplo, tem a Guilaine. Que num dado momento ela se move tão rápido que ela causa a Blue Shifting. Blue Head Shifting. O que nos diz que ela estava se movendo a uma velocidade relativística, ou seja, próxima à da luz. A Light Novel e a Web Novel, apesar de não descreverem isso, falam outras coisas que dão a entender isso. Mas no anime você vê a distorção ocorrendo. Então é bem bacana. Aí isso tem monstros e tem coisa toda. Mas também tem todo um lado de slice of life, de vida cotidiana. Que é uma coisa que deve ter deixado os fãs do anime meio... Sem entender o que aconteceu na segunda temporada. Porque a segunda temporada... A primeira temporada começa com a vida familiar do Rudeus no Novo Mundo. Rudeus é o protagonista. E aí depois vira uma coisa de aventura. E aí depois de toda aventura na primeira temporada você de repente tem mais um pouquinho de aventura. E aí acaba num slice of life por tipo mais da... Mais da metade não. Mas perto de metade da segunda temporada inteira é slice of life. É a vida cotidiana do Rudeus. As pessoas têm um... Em geral falam... Ah, como assim? O cara tava vivendo uma vida de aventureiro... Ah... Enfrentando monstros... E de repente vida familiar de novo? Como assim? Pode ser um fantasma que vem atrás da gente. Ok? Ok 8眠... E aí... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok... eu vou dizer para vocês tem uma coisa que me incomoda profundamente nesse farol que tem vários itens que parece que são coisas que você poderia mover e você não pode mover e aí eu não sei quanto a vocês mas eu fico clicando interminavelmente por tudo quanto é canto na esperança de mover algumas coisas eu nunca sei o que pode pode mover e o que não pode eu queria que seguisse um certo padrão mas quem assistia o anime pode confiar que depois dos momentos de slice of life tem sempre mais aventura para quem não gostar dos momentos mais parados tem sempre mais aventura e aí e aí Esse aí foi um evento que eu chamo comercial de pasta de dente ou comercial da Colgate, que é o Airball Event. Eu estou avisando para caso alguém não tenha muita experiência jogando com o Fasmo, isso é relevante. Tem fantasma que não consegue fazer esse evento. Então, um simples fato de a gente ter tido o evento significa que não pode ser um fantasma que não possa fazer aquele evento. Ou seja, só pode ser um fantasma que pode fazer esse evento. Isso já elimina o fantasma da lista. Então, vamos lá. Alguma coisa foi tocada aqui, eu ouvi um barulho. Acho que pode ter sido o clopo ali sendo arremissado, porque eu não lembro dele tão perto da parede. Eu lembro dele nos degraus, mas não perto da parede. Eu sempre tenho impressão que esse negócio que está ali atrás está no meio. Eu lembro dele por aqui, não necessariamente nesse degrau aqui, mas estava num desses, mas mais pra cá, não no cántaro da parede. Desculpa se eu estou meio acionado, mas aqui... Eu estou meio cansado ainda. Eu já dormi um pouco. E eu não estou com nada cafeinado para dar uma ajudinha. Eu estou com nada. Eu não estou com nada. Eu estou com nada. E aí Caso alguém esteja começando a jogar Não faz isso que eu fiz aí De encostar no fantasma Porque isso reduz a sanidade Aqui eu já comecei com a sanidade no zero Então pra mim não faz diferença As minhas configurações aqui Estão de forma a tornar A partida mais interessante no vídeo A tornar a investigação mais interessante Então algumas coisas Que eu coloco Tornam um jogo mais difícil Outras tornam um jogo mais fácil Porque a ideia é deixar o mais interessante possível Pra vocês Fiquei preso em alguma coisa Tentei cortar o caminho Pelo meio Mas não deu muito certo Tornam um jogo mais fácil Tornam um jogo mais fácil E aí Tornam um jogo mais fácil E aí 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 E aí